Música Equipa Conjunta deteta irregularidade e reprocesso de produção gelado, Rússia Companhia Shenyang Chai. Diretora Direção Nacional de Regulação Comercial na Proteção de Consumidores, Manuela da Silva Hadeten, direção colabora com a equipa conjunta ou de monitorização no controle da companhia Sirene B, a produção de a i-hand e relarão. E o processo de monitorização da equipa conjunta e a companhia Shenyang Chai durante o ano produz gelado com a ice cream ou de fã, a equipa conjunta identifica irregularidade e balão da companhia Comercial e a relação com a Emanha Saúde no fato de produção mostre a higiene. Primeiro, a ice cream nebe halo processa o bemata durante tinanhat nyalara. Rua, matéria prima nebe ama usa o de halo ice cream ama líquido, corante ou corish nebe, o tipo oin oin, a ne sancerne, o corante ser nebe ama o tipo oin oin, o marcas chocolate, manga, talas ou taro, estroberi, no aditivo ou panhauet, no corante ou pewarna. Em termos bemos nebe usa o de halo produção para a ice cream ou anê, a equipa detecta no processo de canalização a mutu-de-de entre bemos e o befoer. Canaliza também a pipa e o dedo. E o danê considera o forisco para os consumidores e a saúde também a foer beletama para a pipa bemos nyalara. Equipamentos nebe utiliza o de kahur adonan ice cream ne utiliza fale equipamentos nebe usa bakahur tinta pinta umanian. E pior liutam, oin hira atu usa maquina refere o de kahur adonan ice cream. Primeiro, sira tem que tau ulo oli massa ou gemuk para halô mamar makinane antes de utiliza. Oin hira o processo kahur adonan ne lao ona maka makina ne manas otomaticamente olhi massa ou gemuk, sira nem, na bem osulinhoto bahia adonan nyalaram, nyalaram. Idanê, com certeza, fomos risco bote bahia consumidores sira nem a saúde. Diretor Serviço Resisto no Verificação Empresarial Instituto Público, Florencio Sances, husuba socursal companhia refere nyan i harrelaran atuhalou declaração i edifício serve nyan i am município rotu nune beletan autorização onde continua a atividade refere. Nyan declara kata kompanha lausne nyan. Babi nyan la sai prova sida kata ksenyan. Primeiro. Segundo, nyan la halalou declaração previa bah nyan produtu nyan rasek, nyan actividad econômica senerea. Nyan viola bahia, decreto 82 bahara 202, 88, 83 bahara 202. Nyan nyan penalidade bota 30 mil dolar sam. Nyan gora itaharei, aplika galai, mibdali datah, nyan serviço bota equipa nyan. Nyan fali makasen, nyan tetetudu nyan kata kseny, nyan matri no kata kseny, nyan tetet kata lausne nyan. Tuyitane leis social comerciais, nyan ten serratudu, provas kata kseny e a sessão de cotas. Nyan moz, representante russi ministro saudi, Tomazia de Souza, teten, kumpanha sida tenkirretan recomendação russi ministro saudi a antekhalo produzao bahan no bebidas. Anta, signifika kata knya, knya, seda, nyan kontra ralaregras balun nyan bem maka russi saudi nyan. Anta, itahare kata ksaida, ksaida, a composiçang ane saunha apresenta saida maka nyan usa, materiais maka nyan usa. Aminota kata knyila ialista ida, oi nyan usa ni hatu usa, seda, sasam prima serne ba nyan hallo serveti danne. Signifika kata knyila ialista ida kata kakak a composiçang serne ni hatu usa nyan hallo san laiha. I danne bel impactu bahan saudi, belmos ni ha usa latuir estandar na bema kia, o ni bel usa liut iha, i danne prejudicatibes. Tamba, amila retang kona ba lista de producção, composiçang bahan sa. Equipa conjunta deteta irregularidade ne, ieloroncesta liubá, tamba desconfia, companhia refere, haloproducção gelado nebe la higiene. Tamba ne equipa conjunta, Ministério Comércio na Indústria, liu-se direcção nacional, regulação comercial, no Proteção Consumadores, IFAS-IP, CERVE-IP, Ministério da Saúde, Polícia Nacional Timor-Leste, no Instituto Controlo do Trabalho, para provisório, atividade de produção a escrim, refere, ou de reemprocesso, atuir meio. Tito Silva, Ziemén. Ziemén. Ziemén.